Estamos apresentando a escrava Juliana, a mucama favorita. Esta obra é baseada em páginas do manuscrito de A Escrava Isaura de Bernardo Guimarães, antes da publicação de 1875. Juliana era uma linda escrava mestiça clara, quase branca, mas não era o fato de ser clara que a tornava bonita. Eram justamente os traços deixados pelo seu sangue africano, que a tornava ainda mais graciosa. Sua pele tinha um tom meio indeciso. No inverno estava sempre clara, clara de tal maneira que poderia ser confundida com uma sinhazinha. Os cabelos não andavam bem arrumados, mas seus cachos naturais eram de causar inveja em qualquer senhora livre. Não era religiosa, mas às vezes usava uma cruz de azevis, presa ao pescoço por uma fita preta. Era uma forma de afirmar que acreditava em Jesus. E quando chegava o verão, era a mais sensual das morenas, que, tanto faz, bem vestida ou desarrumada, era capaz de fazer qualquer moço de família se atirar aos pés de tamanha formosura. Embora tenha chegado no engenho com dez anos, não se recordava da vida anterior a isso. E por isso, desconhecia suas origens. Sabia que seu pai teria sido um homem branco, mas que poderia ser qualquer violentador de escravas. Mas ela já se sentia conformada com isso. Era como uma página virada em sua vida. Mesmo cercada de minos, Juliana não conseguia esconder a tristeza que sentia. Porque tinha braços presos e a ninguém poderia abraçar. Lamentava ter um coração que não lhe pertencia. Se queixava apenas em silêncio para não afrontar as suas senhoras. Chorava porque era cativa desde o berço e não respirava outro ar que não o da escravidão. E se sentia proibida de sequer falar de amor. Ela foi acolhida por Januária, escrava doméstica que há anos servia à família dos Almeidas, os defuntos pais do agora proprietário senhor Almeida, o comendador. Este, que ao se casar com Esther Fonseca, opta por morar na fazenda. Mas a falta de experiência e de responsabilidade faz com que passe o cargo de administrador para seu amigo e funcionário Miguel, jovem português que tinha uma vida triste por ter perdido os pais, vítimas de perseguições políticas. Esse fato nunca alterou o caráter deste homem. Esforçado em tudo o que fazia, foi convidado pelo comendador a se tornar o feitor do engenho lanço careiro. Juliana, além de escrava, era também a mucama favorita e a criada fiel da esposa do comendador. Obrigada. Está bom. Como tudo o que você faz com suas mãos de fada. Eu penso que você merece ser feliz. Vou falar com Almeida para que ele procure um bom marido para ti. Um homem livre de preferência. Este, que como um homem frio e desatento, deixava a esposa solitária. Justo ela, que já se sentia infeliz porque todos os seus filhinhos morreram de doenças naturais de criança, ficando somente um, que foi batizado de Leôncio. Toda a solidão era amenizada porque Juliana era a mais dedicada das camareiras. E como retribuição, a senhora a apresenteava. E ela mesma ensinava lições escolares a fim de alfabetizar a mestiça. E que por ser inteligente de natureza, depressa aprendia. E era dessa forma que, escondida, ela lia jornais e podia contar à Januária as injustiças do mundo afora. Tudo ia muito bem naquela casa. Até o comendador começar a cobiçar a donzela. Este, que como um homem de grande apetite sexual e sem zelo pela moral, desconhecia as santas e puras afeições íntimas e conjugais. E com um coração frio, dilacerava cotidianamente o coração de sua pobre mulher. E criando nas amigas uma situação embaraçosa. O senhor pode fazer o que quiser com o meu corpo. Mas eu nunca vou sentir outra coisa pelo senhor. Que não repugna. Ah, isso é o que todas dizem. Todas dizem isso no início. Mas depois elas acabam gostando. E até imploram para serem usadas novamente por mim. O senhor teve respeito à sua esposa. E ao pequeno Leôncio. Cala a boca. Não tenho paciência para essas discussões e conselhos desnecessários. O senhor pode fazer o que quiser com o meu corpo. Faça o que quiser de mim. Mas o senhor nunca terá o meu coração. Meu coração é livre. Você não tem opção. Você é minha. Cabe a mim decidir o seu destino. Até o seu coração pertence a mim. Por bem ou por mal. Januária foi a primeira a perceber. Mas ele fez questão de mostrar a importância mínima que dava para isso. Januária pede à escrava que delate todos os acontecimentos a Esther. Mas envergonhada, Juliana não diz nada. Apenas passa a se comportar de maneira tímida diante do casal. Durante muito tempo, Juliana resistiu às suas solicitações brutais. Entre propostas indecentes e carícias forçadas. Até que no fim, acabou cedendo às ameaças e violências. Tal procedimento desajeitado e bárbaro não poderia permanecer por muito tempo oculto aos olhos de sua virtuosa esposa. Que assim caiu em desgosto mortal. A escrava passou a suportar as mais amargas e violentas críticas. Tudo porque Almeida, por medo de um escândalo público, acaba jurando que a escrava o seduziu e vivia o provocando. Afim de ganhar a liberdade e se tornar senhora. Depois disso, por conveniência, tira da esposa a posse da mucana. E como, para não desapontar a mãe de seu único herdeiro, não pode mais se atrever a usar a violência contra a pobre escrava. E tampouco pôde superar a repugnância invencível que o inspirou desde os últimos acontecimentos. Enfurecido com tanta resistência e vendo que parecia derrotado, resolveu, em seu coração perverso, se vingar da maneira mais bárbara e baixa. De forma que inspira horror do ponto de vista humano. Na vida de uma escrava bela, existiam poucas chances de viverem como as outras que não eram tão belas. Principalmente quando caíam nas graças do Senhor. As esposas, nessa ocasião, faziam vista grossa. Ou, dependendo do coração de cada mulher, a vingança poderia ser cruel. Mas Esther era uma santa e não conseguia fazer mal a uma barata sequer. Superando suas punições anteriores, exilou-a da sala onde apenas prestava serviços leves e delicados ao alojamento dos escravos. A senzala, onde levaria uma vida de escrava da roça, exposta a sol e a chuva, trabalhando durante 14 horas nos canaviais. A senzala, onde levaria uma vida de escrava de escrava de escrava de escrava de escrava de escrava de escrava. A senzala, onde levaria uma vida de escrava 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 de escra ela nunca tenha percebido isso, afinal, ela vivia dentro de casa e ele do lado de fora, até por uma questão de postura, ele precisava manter uma imagem mais séria. O feitor se viu seduzido pelos encantos da mestiça, que tão gentil e doce era para com ele, que ao invés de castigos e surras, só lhe dava carícias e presentes. Trouxe essa água. Achei que estava precisando. O senhor é sempre muito gentil. Obrigado. E como não ser, convivendo com uma pessoa como você, está se sentindo melhor? Sim, estou. E foi dessa forma que Juliana abriu seu coração para o amor e se permitiu viver tudo que antes só conhecia, através dos poucos romances que pôde ler durante a sua passagem pela Casa Grande. O que tornava essa história de amor bonita, era o fato de um feitor amar verdadeiramente uma escrava, quando na maioria dos casos, escravas eram apenas objetos sexuais na vida de capatazes. E aqui, era como uma flor nascendo em uma rocha. A fim de se retratar com a esposa, Almeida decide ir com a família passar uma longa temporada na corte, onde possuía uma luxuosa chácara. E assim, entrega o poder máximo a Miguel e se retira com a família. Se aproveitando justamente do poder dado pelo patrão, Miguel decide propor casamento a Juliana, que sem pensar, aceita. Foi uma cerimônia simples, apenas com os escravos e um padre da Vila de Campos. Juliana agora vivia sem os luxos da Casa Grande, mas feliz porque estava casada com um homem de bem. Ela sabia que isso não mudava sua condição de cativa, mas no fundo alimentava uma secreta esperança de que ao voltar da corte, Almeida já tivesse esquecido e que permitisse que ela ao menos pudesse viver em paz, ao lado de seu feitor, mesmo escravizado. Passados dois anos e meio, a família regressa a Campos. Miguel, juntando todas as suas economias de anos trabalhados, tantos nesse serviço como em serviços anteriores, propõe ao comendador a compra de Juliana. Na ocasião, Miguel estava com tudo arrumado para deixar a fazenda com Juliana. Almeida, que se tornava cada vez mais ruim, fez questão de humilhar o casal. Almeida lembra a Miguel que, para ele, maltratar e humilhar a escrava era uma questão de honra e que a atitude do feitor foi uma verdadeira afronta. E, sem remorso, o demite, debaixo de insultos e ameaças. E, de maneira envergonhada, o feitor sai porteira fora. Não dá para fugir do destino mesmo, não adianta. Eu vou te enferranizar enquanto eu existir. Juliana voltava para estar casero. Nas mãos de um novo feitor, um homem tão cruel quanto o Sr. Almeida. A mestiça se descobre grávida. Na minha vida nem sempre foram flores. A grande verdade é que o que prevaleceram mesmo foram os espinhos. Eu nasci escrava. Eu não tive a sorte de nascer uma mulher livre. Mas eu não vou criticar. Eu tenho esperança. O meu maior medo é que o meu fruto eu não quero que seu destino seja tão cruel quanto o meu. Música Música Mas só revela a Januária, que a ajuda a mexer e se esconder até os seis meses. Esse fato só aumentou ainda mais o ódio do comendador. Na hora do parto, Juliana sentia a dor maior que a dor do parto. A dor da incerteza do futuro de sua criança inocente. Ao nascer, ela se depara com uma linda menina, que nasce alva, clara. E Juliana carinhosamente dá a ela o nome de Isaura. Miguel era proibido de se aproximar do engenho, para sequer conhecer sua filha. Por isso, trabalhava na fazenda vizinha, esperando ter uma pequena oportunidade de se aproximar, mesmo escondido. A mãe pouco tempo pôde passar com a filha. Após um período de resguardo, Isaura foi-lhe arrancada e entrega a Januária e a uma ama de leite. Juliana voltava para os canaviais e pouco via a filhinha. Eu duvido que você resista a todos os castigos que vêm pela frente. Isso será bom para você aprender a nunca desrespeitar o seu senhor. Eu mesmo já estou com pena da sua carne. Mas foi você mesmo quem a escolheu. A escravidão negra no Brasil foi iniciada, segundo alguns autores, em 1532. E estendeu-se até 1888. Foram mais de três séculos de diáspora negro-oficana, em que homens e mulheres eram obrigados a fazerem parte do processo de formação socioeconômico e cultural brasileiro. Durante longo período escravagista ocorrido no Brasil, a violência foi uma das características marcantes do sistema socioeconômico. Na violência implícita da escravidão, tem-se uma parte importante e imprescindível da denominação dos senhores sobre seus escravos no interior das unidades produtivas. Ou seja, a violência foi imposta pela sociedade escravista, objetando submeter e controlar as ações de negociações dos cativos contra as empresas de base escravista. Almeida ainda tentou convencer Juliana de que caso aceitasse o seu amor, ele poderia a manter em uma casinha próxima dali, mas ela teria que escolher entre esquecer para sempre sua filhinha e seu grande amor, Miguel. Como a resposta não foi diferente do que ele esperava, ela mandou para o trono. A O que é isso? Depois a deixou presa em ferros e a torturou de todas as formas. E como Juliana estava frágil, logo adoeceu de uma pneumonia grave. Nesse ponto da história, Esther já havia vencido os ciúmes. E ela mesma já havia conhecido a verdadeira face do esposo. Se compadece da infeliz e lhe implora o perdão. Ela não poderia esquecer o quão bom foi ter a amizade da escrava e o quanto ela ainda representava em seu coração. Já nada mais poderia ser feito. Poucos dias depois, Juliana desceu à sepultura no dia 13 de maio. Miguel quase não acreditava quando a notícia chegou até ele. Sua dor maior era em saber que Isaura nunca saberia o quanto sua mãe foi maravilhosa. No entanto, como para compensá-la por tal desgraça, uma santa mulher, um anjo de bondade, curvou-se sobre o berço da pobre criança e veio abrigá-la à sombra de suas asas caridosas. A esposa do comendador considerou aquela terra e formosa cria como um mimo que o céu lhe enviava para consolá-la das angústias e dos desgostos que tragava em consequência dos torpes desmandos de seu marido. E levantando aos céus, os olhos banhados em lágrimas, jurou pela alma da infeliz mestiça. Se encarregar do futuro de Isaura, criá-la e educá-la como se fosse uma filha nascida de seu ventre. O que é o trabalho? O trabalho! Quero o público aqui, gente, e rápido! Vamos, vamos, vamos! Como é que eu luto? Isaia. Você não é escravo do meu pai? Fala comigo, é uma ordem. Você é escravo do meu pai, não é? Sou. Então me dá um beijo. Se você escrava o meu pai, tem que fazer o que eu mandar também. Me dá um beijo. E, ó, pronto! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Um diabado! Todo mundo está te esperando, para! Para! Acabamos de apresentar Escrava Juliana A Mucama Favorita Também legal Também legal Também legal